A Saga dos Dunlops, uma família corajosa movida a motovelocidade de estrada. Na Irlanda do Norte Rural, jazem três sepulturas que carregam o nome, Dunlop. Joy, Robert e William, enterrados um ao lado do outro, todos mortos sobre duas rodas, perseguindo o esporte que os fez e o despedaçou. Por mais de 40 anos, dois conjuntos de irmãos dominaram um mundo perigoso, emocionante e brilhante das corridas de estrada de motocicleta. Primeiro vieram Joy e Robert, e depois os dois filhos de Robert, William e Michael, que continuam a correr. Do lado de fora, você pode se perguntar, por que? Por que o Michael não pendura o seu macacão depois de perder um irmão, um pai e um tio? Começando pela história de Joy, o irmão mais novo, Joy Dunlop continua a ser o piloto mais bem sucedido na história do TT Ilha de Mã, com 26 vitórias na corrida. O terceiro da lista, com 18, está seu sobrinho, Michael, que venceu três corridas no ano de 2018. O nome Dunlop nunca está longe do degrau mais alto do pódio do famoso circuito insular. Um superstar relutante, Joy foi um vencedor de corrida por várias gerações, que foi premiado com a Ordem do Império Britânico em 1996. Pelo seu hobby fora de temporada, de encher a sua van com alimentos, cobertores e dirigindo-se até orfanatos na Romênia, Bósnia e Albânia, tudo feito com um mínimo de barulho e fanfarra. Ele morreu com 48 anos, enquanto competia em uma corrida de estrada na Estônia, em 2 de julho de 2000. Ele colidiu com árvores depois de ser jogado de sua moto 125 na chuva. Apesar de ter o dobro de idade de alguns de seus rivais, apenas um mês antes, ele havia vencido três corridas no TT, uma quinzena de glória que sugeriu que ele estava novamente de volta ao topo do seu esporte. Ele tinha passado a última noite dormindo no banco da frente de sua van, preferindo seu carro à suíte de hotel que tinha sido reservada para ele. A morte de Joy abalou o mundo do motociclismo e levou a Irmanda do Norte a um impasse. Estima-se que mais de 50 mil pessoas participaram do seu funeral, vindas de tão longe como a Austrália, Japão e África do Sul. Muitos ficaram nas pequenas estradas rurais ao redor do modesto bangalô de Dunwop, e levou uma hora para que os agentes funerários o carregassem através das multidões para completar a viagem de uma milha de distância até onde ele está enterrado. O reverendo John Kirkpatrick enterrou o Joy Dunwop. Anos mais tarde, ele enterraria o irmão de Joy, Robert, e o filho de Robert, William. Três funerais Dunwop, todos na igreja presbiteriana de Carraduff, todos realizados pelo mesmo homem. O maior piloto do TT até esta data morreu em 2000, mas seu legado e nome sobrevive. Seu irmão Robert tinha emergido das sombras do sucesso de Joy para se tornar um piloto de estrada de classe mundial por seu próprio mérito. Ele também iria encontrar um fim trágico. Robert Dunwop era mais carismático nas frentes das câmeras do que seu irmão mais velho, Joy, uma personalidade magnética. Ele ganhou cinco TTs, mas faria da Northwest 200, na Irlanda do Norte, seu lugar para brilhar. Lá, ele ganhou 15 corridas ao redor do circuito, que mais tarde cobraria sua vida. No auge de seu talento, Robert sofreu vários ferimentos que mudaram sua vida em um acidente louco no TT de 1994, quando a roda traseira de sua Honda RC45 Superbike desmontou em alta velocidade. Ele sofreu danos horríveis no braço e perna direita e foi dito que sua carreira estava acabada. Em vez disso, ele retornou quase assim que ele poderia andar sem ajuda, embora apenas nas 125 cilindradas menores e motos de 250 cilindradas. Ele não tinha mais força física para pilotar motos maiores em velocidades elevadas. Incapaz de fechar sua mão direita corretamente e mover totalmente sua perna, ele modificou suas máquinas para permitir ele voltar a correr. No momento em que a North Rat 200 de 2008 começou, haviam três Dunlops no grid, Robert e seus dois garotos, todos competindo no mesmo evento das 250 cilindradas. Robert foi jogado de sua moto a 241 km por hora no caminho de outro concorrente. Sofreu ferimentos severos e morreu no hospital mais tarde naquela noite. Robert voltou a correr após a morte de Joey. Mas talvez o capítulo mais incrível da história Dunlop estivesse prestes a ser escrito. Conforme amigos e familiares convergiram para a família Dunlop, horas após a morte de Robert, William e Michael já estavam lá na oficina preparando suas máquinas para competir no dia seguinte. Os organizadores tentaram impedi-los, para sua própria segurança e a de seus companheiros concorrentes. Em vez disso, Michael saiu, correu e venceu. William Dunlop foi morto na corrida de estrada de Skiris 100, nos arredores de Dublin, em 7 de julho de 2018. Ele tinha 32 anos. Uma falha mecânica causou um vazamento de óleo na sua moto, que derramou sobre a roda traseira em grande velocidade. Ele foi jogado na moto e morreu instantaneamente. Tragicamente, ele nunca iria encontrar a sua segunda filha, Willa, nascida dois meses depois. Liam Beckett é um amigo próximo da família Dunlop. Ele ajudou Robert ao longo de sua carreira e viu William e Michael crescerem para serem talentos de classe mundial. Ele descreve a morte de William como impensável, inconcebível. Ele diz, William estava seriamente pensando em parar de correr. Eu sei que isso era um fato. Ele estava tão absorvido pela sua família jovem, que essa temporada seria a última dele. E, infelizmente, ele não teve a chance de se afastar. Beckett está trabalhando com a mãe de William, Louise, para olhar em maneiras que eles possam tornar o esporte mais seguro, incluindo recomeçar algumas corridas menores na Irlanda para que os jovens pilotos não tenham que encontrar seus limites em eventos particularmente implacáveis como o TT. Mas, como mostra a história dos Dunlop, não são apenas jovens pilotos que começam a ser vulneráveis. Michael perdeu um pai, um irmão e um tio para o esporte que ama. E agora, junto com os rivais Peter Hickman e Jim Harrison, ele levou-o para um nível nunca visto antes. Considerado uma das corridas mais perigosas do motociclismo internacional, a corrida TT Ilha de Man provoca mortes desde 1911 e, ao todo, já morreram 259 motociclistas, o que dá uma média de mais de duas mortes por edição. Pessoal, esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o like e eu vou deixar para vocês a recomendação. Assistam o documentário Rode. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu!